Noite nas ruas, nenhum brilho é forte Caminhando sozinho, mas não tem má sorte Sol de motores batida no coração A cidade é um pão pro sua atração Noite nas ruas, as estrelas vão brilhar Vivi na batalha, não posso parar Ritmo acelerado, adrenalina no ar Trape na veia, vamos juntos dançar Olhos na sombra, sempre alerta Cada esquina tem uma história, a vida é certa Os manos tão prontos, a vaga é real Noite de festa, mas também é um ritual Noite nas ruas, as estrelas vão brilhar Vivi na batalha, não posso parar Ritmo acelerado, adrenalina no ar Trape na veia, vamos juntos dançar Olhos na sombra, sempre alerta Cada esquina tem uma história, a vida é certa Os manos tão prontos, a vaga é real Noite de festa, mas também é um ritual Noite nas ruas, as estrelas vão brilhar Vivi na batalha, não posso parar Ritmo acelerado, adrenalina no ar Trape na veia, vamos juntos dançar Oh, 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 oh Olhos na sombra, sempre eu vou lembrar Das noites vividas, do que é amar Noite nas ruas, a vida é a mente, vou cantar Trape na veia, vamos juntos dançar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olhos na sombra, sempre alerta Cada esquina tem uma história, a vida é certa Os manos tão prontos, a vaga é real Noite de festa, mas também é um ritual Noite nas ruas, as estrelas vão brilhar Vivi na batalha, não posso parar Ritmo acelerado, a adrenalina no ar Noite de festa, mas também é um ritual Oh, 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 oh Os sons e os trangos, né? No, oh, oh, oh Dá busca por mais uma história Oh, 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 oh A lua que me faça A lua testemunha do que vai rolar Noite nas ruas, a verdade brilhar Noite nas ruas, não brilha forte Caminhando sozinho, mas não tem uma sorte Os sons de motores batida no coração A cidade é um pão que eu sou a atração Noite nas ruas, as estrelas vão brilhar Vivi na batalha, não posso parar Ritmo acelerado, a adrenalina no ar Trap na feia, vamos juntos dançar Oh, oh, oh Enquanto o sol nascer, eu vou lembrar das noites vividas do que é amar Noite nas ruas, eternamente vou cantar Trap na alma, sempre vamos guiar E quando o sol nascer, eu vou lembrar das noites vividas do que é amar Noite nas ruas, eternamente vou cantar Trap na alma, sempre vai nos guiar Alma, sempre vai nos guiar E quando o sol nascer, eu vou lembrar das noites vividas do que é amar Noite nas ruas, eu vou lembrar Trap na alma, sempre vai nos guiar 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 Obrigado.